Fala rapaziada do Legados do Lina, você também amigo, aí torcedor de outros clubes, o Anacisa aqui com vocês. Bom galera, no vídeo de hoje quero falar um pouco aí sobre essa ausência do Jaderson, né? O que isso impacta no time do Remo, também a gente vai conversar um pouco sobre as possíveis mudanças do treinador Gustavo Mourinho e o recado que o treinador deu para os jogadores, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, chegando a marca aí meus amigos de 40 mil inscritos, sortearemos para vocês duas camisas do Clube do Remo. Já deixa o like, já compartilha nossos vídeos, é muito importante o conhecimento do nosso canal, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Deixa o seu like aí para que esse vídeo possa alcançar o máximo de remistas possíveis. Esse vídeo também é patrocinado pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. No primeiro comentário fixado aqui, se você não se cadastrou ainda, cadastre-se para você concorrer a camisa do Clube do Remo. Estamos com 523 cadastros e aí quando chegarmos a 550, a Bete Nacional vai dar para você, vai sortear uma camisa entre esses 550. Então, já se cadastra aí e divirta-se no mercado de apostas. Esse vídeo também é patrocinado pela Ótica Bela Jô. Se você não foi na Ótica Bela Jô ainda, telefone da Ótica Bela Jô na tela para você. Óculos a partir de 250 reais e você ganha uma camisa personalizada do Clube do Remo. Vá lá, diga que é inscrito no canal para você ganhar aí esse desconto. Também esse vídeo é patrocinado pela Sistembra. Se você não foi na Sistembra ainda, meu amigo, aquelas maquininhas que emitem cupom e nota fiscal, lá aquele sistema de automação, você encontra na Sistembra. Lembrando, a manutenção desse sistema é grátis para quem é inscrito aqui no canal. Também esse vídeo é patrocinado pela Quality Life. Se você não foi na Quality Life, aqui no primeiro comentário fixado, está o link da Quality Life para você ir lá na Quality Life e fazer o seu plano de saúde. Plano de saúde a partir de R$ 29,90. Você tem um bônus aí por ser inscrito no canal. Então vá lá na Quality Life e acesse lá o seu plano de saúde. Também, se você aí quer fechar o pacote de TV para acompanhar a Libertadores, Liga dos Campeões na semana que vem e o Clube do Remo na Série C, entre em contato com a galera aí da K3 Play. O telefone está na tela para vocês. Ali, TV, séries e filmes, tudo isso você encontra na K3 Play. Então, meus amigos, sem mais de longas, bora para o vídeo. Bom, galera, primeiramente, bora falar um pouquinho aí sobre esse preparativo do Clube do Remo para enfrentar o rival novamente agora pela final do Campeonato Paraense. A arbitragem já está definida, né? É o Braulio Machado. Aliás, é um árbitro que eu não confio nem um pouco. Não confio nem um pouco nesse árbitro. Ele tem erros grotescos aí em vários jogos. E a gente vai ter o auxílio do VAR também nesse jogo, né? A gente teve no primeiro clássico o VAR, que não foi utilizado no primeiro clássico, mas nós tivemos lá o VAR. E agora, mais uma vez, pelo Campeonato Paraense, agora na final, teremos o auxílio do VAR. Ontem, né, na transmissão do jogo, o Paulo Fernando, conhecido como Bad Boy, e o Abner Luiz, que são dois caras que... Eu não sei se eles não aceitam as mídias alternativas, eu não sei. Sinceramente, não sei. A verdade é que isso incomoda eles, né? E ontem o Gluck Paul estava dando aí uma entrevista para uma pessoa que trabalha nas mídias alternativas. Eu lembro quando eles fizeram aquela palhaçada com o Smith, né? Debochando da cara do Smith. E assim, eu faço parte das mídias alternativas. Representa o maior canal alternativo de notícias do Clube do Remo. Hoje, né, somos aí. E eu vou dizer, eu tenho um recado para vocês. Eu não vou aqui ficar discutindo, falando nada, porque cada um tem direito de dar a sua opinião. Mas a mídia alternativa chegou e vai ficar. O torcedor, ele tem um direito de acompanhar o que ele quiser. E quem ele quiser. Inclusive, se quiser aqui me criticar ou até mesmo me elogiar, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Agora, debochar, desmerecer os outros, para uns caras igual vocês, que já tem uma carreira grande, né, na questão do futebol, é até vergonhoso, cara. É até uma vergonha ali. Então, assim, não adianta vir com retratação, porque eu sei que vocês não... É só retratação mesmo, só para mídia mesmo. Só para dizer, não, me retratei e tal. Vocês vão continuar fazendo isso. E as mídias alternativas, elas continuarão crescendo, querendo vocês ou não. Então, assim, sobre o jogo, né, contra o rival no domingo, a gente pode ter aí a volta, por exemplo, tá, do Matheus Anjos, que é uma volta crucial para a gente. A gente perdeu o Jaderson, não vai estar disponível para esse jogo, isso eu já garanto para vocês aqui. Daqui a pouco eu converso um pouco mais sobre o Jaderson, né, com vocês. E a gente vai ter a volta aí do Matheus Anjos, que é, sim, uma peça, assim, que faz muita falta nesse meio campo do Remo. Ele é o cara criativo, apesar do Pavani no último jogo ter voado, né, jogado muita bola. Mas o Matheus Anjos, de qualidade técnica, com a bola no pé, eu acho que ele não tem no elenco do Remo hoje, um jogador que tenha tanta qualidade como o Matheus Anjos. E também poderemos ter a volta do Felipinho, né, que pode aí ser relacionado para esse jogo e ficar à disposição do treinador Gustavo Mourinho. O Gustavo Mourinho, que deu um puxão de orelha nos jogadores. Ele deu uma entrevista aí, falou sobre o Clássico, né, e ficou chateado por tantos erros de gols que o Remo teve ontem. E eu concordo plenamente com o treinador do Clube do Remo. Os erros que a gente teve ontem, né, principalmente nos pés do Ribamar, onde a gente teve as melhores chances, eles não podem ocorrer de novo. E são gols que fazem falta. São gols que fazem falta. Inclusive, né, ontem eu fiz críticas ao Gustavo Mourinho, no vídeo do pós-jogo, e boa parte dos torcedores não concordaram comigo. É o direito de vocês, tá? Eu apenas apresentei ali os meus argumentos. E o principal deles é por que ele colocou o Silas no segundo tempo se o Silas estava cansado. Se ele poupou o cara. Quer dizer, poupou o cara no primeiro tempo, aí no segundo tempo um cara cansado. Faz o mínimo sentido, né? Então, foi uma das minhas críticas ao Mourinho. Mas eu não peço a saída dele. Acho que ele é fundamental para esse crescimento do Clube do Remo. É um treinador que conhece, sim. Mas, a gente tem que criticar como tem que criticar, gente. Não vou ficar passando pano, não. Mesmo que você fique chateado, revoltado, né? Com a minha postura aqui. Mas essa é a minha postura. Vocês me conhecem. Eu não fico fazendo média. E não vou falar as coisas aqui para te agradar. Vou falar as coisas aqui que você precisa ouvir. Às vezes você não vai concordar, como foi ontem. Tudo bem. Não vou excluir seu comentário. Não vou te bloquear. Você tem o direito de discordar. Tá bom? Sobre o Jaderson, só para encerrar o vídeo. O Jaderson vai fazer exames amanhã. Ele está fora do primeiro jogo da final. Isso aí é fato. Se for a lesão que eu estou pensando, posterior, ele está fora dos quatro repas. Dos três, né? No caso. Porque a gente tem mais três aí. E talvez até esse mês. Até os dois jogos ali do Campeonato Brasileiro da Série C, né? Porque logo depois que acabar, na outra semana já começa a Série C. Acabou o Parazão, na outra semana tem Série C. E o Jaderson, ele é o coração desse time do Remo. Ontem eu falei no pós-jogo. E foi visível isso, depois que ele saiu, né? O Remo sentiu muito, mas muito, a falta do Jaderson. Porque ele é um cara que cria, ele é um cara que marca, ele rouba a bola. Ele é um ótimo ladrão de bolas, né? Ele é um cara que chegou no Remo como atacante, como meio atacante. E se transformou num volante, aliás, um dos melhores volantes que o Remo já teve. Porque ele é um cara incisível, ele é importante na parte tática. E ele tem um ótimo passe. Ontem ele deixou os seus companheiros em ótimas condições. Clareando jogadas, ele pega a bola, levanta a cabeça. E já distribui ela com uma extrema qualidade que nenhum outro jogador hoje no Alenco do Remo tem. Que esteja disponível. A gente também encontrou o nosso camisa 5. Ele já estava ali, e eu já tinha falado isso aqui há um bom tempo também. Paulinho Curuá tem que continuar aí nesse time titular do Remo como camisa 5. Aquele cara marcador, mordedor. Ah, menino, mas ele faz falta. A função do Curuá é essa. Se o cara passou dele, ele vai ter que fazer falta. Ele vai matar a jogada. Ele é um ótimo destruidor de jogadas. Construir, eu não gosto do Curuá construindo jogada porque eu não vejo ele com essa qualidade. Mas, para marcar, acho que o Curuá é um dos melhores desse time do Remo aí. E assim, ontem ele caiu com uma luva. Ontem ele caiu com uma luva nesse time titular do Remo aí. Agora, o Jadson é uma ausência sentida. Ele é uma ausência que vai ser sentida no time do Remo. E agora, o Gustavo Mourinho vai ter que mudar a forma desse time jogar para que o Remo não sinta tanto a falta do Jadson. Mas e você, meu amigo? Acha que o Remo pode continuar no ímpeto que estava, principalmente no primeiro tempo, contra o rival, mesmo sem o Jadson? Deixa aí nos comentários. Vamos agora virar a página da Copa Verde. O que aconteceu na quarta-feira tem que ser trabalhado. Essas finalizações que o Ribamar errou, ele não pode errar no próximo jogo. O Kelvin também tem que se decidir também logo, tem que ter as decisões rápidas. E o Gustavo Mourinho tem que trabalhar isso. Você reclamou do Remo ter perdido gols do Gustavo Mourinho. Agora você tem que treinar esses caras aí, pedir para que eles treinem a finalização. Porque isso faz toda a diferença. E a gente espera que o Remo tenha uma postura semelhante à do primeiro tempo que teve no jogo de quarta-feira agora na final. Vai ser um jogo duro, complicado, truncado, como sempre é o repá. Mas eu espero que o clube do Remo consiga uma melhor sorte nesse jogo. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.